Mais um grave acidente foi registrado aqui no município de Rolim de Moura, inteiro de Rondônia. Desta vez, nesse cruzamento aqui da avenida 25 de Agosto com a rua Tocantins, na região central aqui do município, envolvendo um carro e uma motocicleta. De acordo com as informações de testemunhas, o condutor de uma motocicleta trafegava aqui pela avenida 25 de Agosto, sentido ao bairro Cidade Alta, quando foi surpreendido pelo motorista do carro, que trafegava pela rua Tocantins, sentido ao bairro Planalto. Devido ao impacto contra o carro, o condutor, o motociclista, foi arremessado ao chão. O corpo de bombeiros compareceu ao local, prestou os primeiros atendimentos de primeiros socorros à vítima, e logo em seguida encaminhou para a unidade de planta de atendimento, a UPA, aqui do município. Ainda de acordo com os bombeiros, o motociclista reclamava de dores na região das costas. O motorista do carro aguardou no local a chegada da polícia militar. Esse é um cruzamento onde acontecem acidentes constantemente. É também um cruzamento que é sinalizado, há placa de pare, porém, poucos respeitam a sinalização aqui no município de Rolim de Moura. Agora, a perícia técnica vai dizer realmente o que aconteceu, nem o que pode ter causado o acidente, quem, porventura, avançou a via preferencial. Com as imagens de Alex Luciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.